Meu coração está em festa, eu penso em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite só pensando sem dormir direito Me olho no espelho, eu sei que ainda está cedo, mas quero te ver crescer Sonho com a gente, te adoro por inteiro, sem te conhecer Já planejei... Quatro, três, dois, um... Música 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 Música